Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o CESC Connect no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no Profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, guys, bora pro vídeo. Guys, tô logo na continuação do último vídeo aí, guys, beleza? E como eu falei no último vídeo, hoje eu tô com 8 facas aqui, facas baratinhas, facas feias, e meu objetivo é transformar... Eu vou pegar cada uma dessas facas e vou escolher uma faca com uma skin bonitinha, e vou tentar trocar ela. E dessas 8, vamos ver quantas eu ganho e quantas eu perco, beleza? Começando pela uma navagem aqui, essa navagem tem uma skin feia, e eu vou tentar transformar essa navagem numa skin mais bonitinha, Uma flip rush coat, que é uma flip bonita, uma faca que dá pra jogar de boa com ela. Qualquer faca dá pra jogar, mas essa daqui é uma faca que qualquer um quer ter, beleza? Começamos bem, ganhamos a primeira, 1 de 8, ok? Vamos pra segunda, que é outra navagem, essa navagem eu vou tentar transformar nessa gut, que é lindinha, já tive uma gut dessa, é bonitinha de ter, cara. Uma bright water, já conheço muito, a gente já teve essa gut, e perdemos 1 de 1. Perdemos 1, ganhamos 1, perdemos 50 dólares, e olha lá. Vamos agora pra gut, vamos tentar transformar essa gut numa black laminate. É uma gut melhor, é uma gut melhor, vamos tentar transformá-la numa gut aí pra gente, com uma skinzinha mais bonitinha do que a rush coat. A black laminate é uma skin linda pra gut, cara, e aí, ó, ganhamos, beleza. Ganhamos duas, perdemos uma, só que a gente tá no prejuízo ainda. Vamos agora pra shadow, a shadow, eu vou tentar pegar uma outra shadow melhor. Vamos tentar pegar uma shadow, a shadow aqui de Harley já é bonita, vai, pode vir Blue Jane ainda. Vamos tentar pegá-la aqui, eita, muito rápido, eu acho que deu ruim, hein, guys? É, perdemos outra, ganhamos duas, perdemos duas, prejuízo grande agora. 67 dólares a Falcon, vamos tentar transformar ela numa gut, aqui, Tiger Tooth, uma skin bonita, uma skin top aí, skin high tier, né, que é as Tiger Tooth. Beleza, conseguimos, é, vamos agora pegar a estileto e tentar transformar essa estileto aqui numa navagem lauter, bonita, uma skin top, carinha também, 100 dólar, e perdemos. Olha ela, isso, guys. Tá vendo? Nem sempre se ganha, cara. O certo seria ter saído do último vídeo com todas as facas do site, mas eu quis arriscar pegar umas facas mais bonitas, e isso pode acontecer. Vamos lá, 100 dólar numa Tiger Tooth, e, é, velho, tamo no prejuízo, cara, se eu for querer sair no Profit, eu vou ter que arriscar um pouco mais. A gente tinha 545 dólar em facas. Falta essa daqui de 100 dólar, eu vou tentar transformar ela numa... Numa... Talon, cara, talon é bonita, talon é legalzinha, e ganhamos, beleza. Lembrando que a gente tinha 545 dólar em facas, estamos com 491, a gente perdeu aqui... Perdemos... Quantos que a gente perdeu? 60 dólar? É, mais ou menos isso, então não foi tão ruim, não foi... 55 dólar a gente perdeu, não foi tão ruim. Mas, é aquilo, conseguimos transformar em algumas facas melhores, mas... Cara, não sei, eu quero sair no Profit, eu vou arriscar, não deveria fazer isso, não deveria mesmo fazer isso, mas eu vou arriscar. Vou tentar transformar essa Black Laminate numa Lory. Será que deu bom? Deu bom, beleza, ganhamos aqui mais 30 dólar de Profit. Agora eu vou tentar, vou arriscar mais um pouco ainda, vou tentar transformar essa Flip aqui numa... Numa... Freehand, cara, freehand é legal. E perdemos, cara, é. Aí tá o perigo, velho, arriscamos... Arrisquei pra ganhar... Por causa de 25 dólar, eu perdi 75, velho. Não compensa, cara, o risco. Fico ganancioso. Vou tentar ganhar essa daqui agora, de 124, 92, 25 dólar... 35 dólar de Profit. Não posso perder, se eu perder é... Perderia 90 por causa de 35, beleza, ganhamos. Só que estamos no prejuízo ainda. 139, agora eu vou arriscar minha faca mais cara. Vou tentar ganhar uma tala melhor de 187, velho. Tem que dar bom. Isso daqui tem que dar bom. Ih, cara, meu coração. Quase. Mano, estamos com quantos? Estamos com 526 e recuperamos praticamente tudo. Se a gente ganhar mais um, a gente recupera. O certo seria eu parar por aqui e não tentar. Porque se eu... Eu preciso de 30 dólar, eu tô no 30 dólar do que eu tinha. Tô no Profit já por causa do bônus. Mas eu vou arriscar 103 dólar por causa de 30. Isso daqui você nunca deve fazer. Mas, como eu sei que tem muita gente que é gananciosa, eu vou fazer como se eu tivesse, entendeu? E vou fazer. Bora lá. 64. E eu teria me dado... Não, me dei mal. Me dei mal. Me dei mal, tá vendo? A ganância. Qual que é o melhor jeito agora, galera? O melhor jeito vai ser eu tentar dar um all-in pra recuperar, cara. Um all-in que eu falo em alguma faca aqui, velho. Vou pegar essa faca e tentar dar um all-in pra recuperar. Vamos tentar pegar uma Flip Doppler com essa Gutlore. Bora lá. Eu acho que deu ruim, mano. Isso tá rápido demais, cara. Tá vendo, guys? A ganância, cara. Mano, vamos tentar transformar 197 em 400 pra gente recuperar logo, velho. Vamos pegar essa carambite, vai. 53%, velho. Tem que dar bom. Tem que dar bom. Deu ruim. Deu ruim. E agora, 124 dólar em 268. Bora, 42%. Beleza, deu bom, guys. Vocês tão vendo, guys, como que a ganância é? Se você não toma cuidado, se você vai com muito assidio ao pote, velho, não importa. Velho, não importa. Você vai ripar. Você não pode com muito assidio ao pote, igual eu fui, cara. Mano, vamos tentar profitar mais um pouquinho aqui ainda. Beleza? Vamos tentar transformar esse 260 aqui no 378. Eu devia parar, já tava ripando, mas eu vou arriscar mais um pouquinho. E é isso. Ripei, guys. Acontece. Mano, com muita sede ao pote, nunca faça isso. Mano, vocês viram que eu repei por causa de 30 dólares. Eu apostei 100, perdi. Por causa de... Aí, 100 dólares, eu apostei 200, perdi. E é assim que vai. Às vezes, eu já tava no profit, eu perdi 30 dólares de profit e quis recuperar. Esse é o errado, que é o pessoal sempre querer profitar mais. Isso que eu quero mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Cara, ninguém vai ficar profitando ilimitado. Não acha que você vai ficar profitando internamente. Então, se tá num profit bom, ainda mais num profit 100 dólares, cara. Tira, não fica arriscando muito, cara. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Diga o que vocês acharam da dica. É isso. Não seja muito dancioso, cara. É nóis.